Olá pessoas, eu sou a Raul. Eu sou o Gabriel. Você querendo ou não? Você querendo ou não? Você querendo ou não? Então é uma das pessoas pedindo pra gente assistir a esse vídeo. Qual é esse vídeo? Me achou chatinha de merro? Ready or not? Do Thinking of Soft. Liga em descrição do vídeo, galera. Beleza? 1, 2, 3 e... Tchau. Eu tô aqui. O cachorro não carregou porque não botou no SSD hoje. É, vou te falar que eu vou botar no SSD. Já sabe o que vai te falar. Olha, seu demônio. Já vou te falar. Joga direito, seus capeta. 6, 2, caderno... Vem cá. Vamos logo, seu demônio. Seus demônio. Tanto carinho. Joguinho e tiro jogando. Abaixa, abaixa. Vamos lá. Olha só. Meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Ei, 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 ei. Esvazia a mochila quando dá risada. O que você joga isso aqui? Ai! Me deram um tapa, porra! Como que joga isso aqui, meu irmão? Ih, fiz merda. Tem que ser de aqui. O caminho! O caminho tá com faca na mão! Tá com faca na mão! Tá retira! Toma, véi! Tá com faca na mão. Ele tava com foca na mão, velho. Vamos prender o cara que mostra o jogo e... Qual que eu quero dar? Não, é... O que você fez? Caralho! Caraca, eu sequestrei o maluco. Só bola. Que sequestrei o maluco? Falou, meu irmão. Olha isso aqui. Eles tinham que jogar um Battle Royale, sabia? Polícia, hands up! Hands up! Não tá chegando nada, cara. Calma aí, pode ter mais alguém aqui. Eu não sei o que tá pior sem lanterna ou sem lanterna. Tomou susto! Caraca, estourou o cabeçal do maluco aqui, velho. Caraca, velho! Caraca, o que vocês fizeram? Não, isso aí não foi eu não. Alguém trouxe a camerazinha? Peraí, peraí. Eu acho que eu trouxe. Não. 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 Esse é o pick lock, não é? Peraí. Caraca, ele abriu... Cuidado lá em cima, gente. Vou checar o corpo. Não. Você porque me lembrou Resentível 4 essa parte. Você por quê? O cara pressou com a blusa, apontou pra mim. Isso aí, tá certo. Tem um cara ferido aqui, mano. Tô subindo. Minha perna esquerda está ferida. Só aqui em cima, tá? Resentível 4? É, eu não sei por quê. Não, lá, aquela parte lá. Cuidado, preguiça aí. Eu tô entrando aqui, tá? Ai, filha da puta, mano. Falei que eu não fiz faquear, velho. Tu jogou isso é maneiro. Falei que eu não fiz faquear, velho. Ei! Cara, tem muito força aqui. Quero matar tudo. Imagina se tivesse que fizesse um black, assim, pra você jogar com seus amigos. Porra! Pô, filho, mas o jogo vai ser maneiro, mano. A gente tem que invadir, assim. Pô, filho, mas o jogo vai ser maneiro, mano. A gente tem que invadir, assim. É. Eita, porra! A gente vai ter... Caralho! Caralho! Quase um TK, velho. Quase um TK, velho. Quase um TK. Quase um TK. Morreu, morreu, morreu. Ele atirou no meu fundo também. Mano, eu acho que ou fui eu, ou foi os caras que mataram um refém, mano. Sério? Puta merda. Tinha um cara aqui no fundo, mano. Caralho! Caralho! Talk to High Ground. Copy that entry team. Notifying morgue. Não veio. Hands in the air. Down on your knees. Acho que ele morreu. Morreu, 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 morreu. Caralho. Essa porta aí eu não fui, não. Não tem nem a começo dela. Ah, então é por isso que eu não fui, tá vendo? Tem gente aí? Tem. Olha o cara correndo aí! Mata, mata, mata! Alô! Puta que pariu. Quase que o Cassiel morreu, velho. Caralho, mano. Calma, velho! Oh! Que cara idiota! Ele chutou na porta e ficou na perna. Que tava perto? Olha pra baixo, olha pra baixo aí. Ah, não. Agora não precisa mais. Caralho, meu porradão, mano. Pode abrir. Desculpa. Calma, calma. Que eu tô com um... Vai, Bic, você é o líder de escadrão. Nossa senhora, que lugar grande. Eu não tô enxergando porra nenhuma. Se ele morreu, eu vou rir muito, velho. Limpa a direita aí. Ah, eu gostava até de dança. Olha aí! Nossa! Filha da puta! Vocês me deram um tiro! Não faz gente não. Ei! Inimigo abatido. Eu vou matar o Cassiel. Vou marcar as costas aqui. Por favor! Tem um cara aqui, velho. Por favor! Pera aí, deixa eu usar a C4. Usa. Deixa eu... Não! Caralho! Joga ele na chopeira, joga ele na chopeira. Vai beber, filha da puta! Vagabundo! Caralho! 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 O cara sumiu! Onde vocês estão, mano? Doideira, hein? Coloque agora! 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 O cara tá mostrando o dedo! Ele mostrou o dedo no meio pra mim! Eu vi! Vacilão! O cara tá morrendo, mas respirando. Não vai encontrar no dedo! Parque agora! Caralho! Caralho! O que é isso? Caralho! Tem uma armadilha na porta, velho! Caralho! Filho! O que aconteceu? O que aconteceu? Corta! Socorro! O cara tá com uma camerazinha desfafado! É a porta de metal! Não dá? É a porta de metal? Não dá? Tá vendo? Scorpion, eu te matei! Aonde? O que é isso, velho? Caralho! Eu morri! Oxe! Eu vi um cara lá dentro! O que aconteceu? Caralho! Tô sentindo que tem alguém aí! Um, dois, três! Tem alguém aí? Não! Só tô gritando já! Tô olhando a porta morto! Eu tinha! Do tempo! O que é isso? Solta aí também! Que susto! Que susto! Ai, 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 ai! Atirou que susto! Atirou que susto! Descortos do céu, mano! Puta que pariu! O cara de máscara de Jason, mano! Aqui também, de frente com a porta, não tem ninguém! Não, tem um cara ali! Tem? Tem um cara aqui, mano! Caralho! Caralho! Tinha uma mina do lado de fora, velho! Não! 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 Tem nada aqui! Tá, caralho! Caralho! O que é isso? Eu tô com espelho, mano! Caralho! Eu passei aqui e achei que era uma passagem! Vi um cara passando e atirei, velho! Caralho! Caralho! Encontrei um suspeito aqui! Estou onde você está! Entendi! Tô voltando! Pô, maneiro esse jogo, mano! É! Um jogo de coisa de operação especial! Olha lá! Pô, maneiro, maneiro! Hoje que você tava com a câmera ligada! Caralho! Eu tô, mano! Dá pra enxergar nada, cara! Mano, tem um cara de 12 bem na frente da porta, velho! Sério! Nossa! Caralho! 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 O suspeito já desapareceu! Caralho! 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 Eu acho que já descobriu uma armadilha, gente. Tá, vamos virar a cena. Vai! Me enjonei. Tem mais! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Tem mais! Não! Morreu! Quem morreu? Quem morreu? Como? Quem matou você? Tomei duas balas só. O maluco correu com uma faca. O maluco correu com uma faca. Caraca, esse cara não manda aqui em cima, velho. Meu Deus do céu. Não, ele falou que vai dropar, ele já dropou. Não vai ser aquela escala do filme Hack? Ele falou. Não vai ser aquela escala. Foi ele que matou Castiel. Prendi esse aí primeiro. Foi um jogo maneiro pra caralho, velho. É, um jogo bom quando você ganha o computador do sorteio. É? Quando você ganhar o computador do sorteio no outro, aí vai ser bom. Porra, Gabi, tá marcando trinta mil você lá, mano. Lá fora, acho que eu matei ele. Olha por baixo, olha por baixo. Se você não ganhar, porra. Me segue no Instagram lá que eu barco você lá no nome de você no sorteio pra eu ganhar, porra. Cês moscaram? Ele tirou das costas dele a arma. Doeu aí? Mas se bobear eu ainda não ganho. Mentir? Caralho é nóis, que susto, velho. Tem 600 mil comentários. Parece o caminho, mano. O boot do sorteio vai ficar cansado. É por isso que eu tenho que ficar bastante. Só 500 mensagens é sua. Que loucura. CACIEL! Que que cê fez? Que que cê fez? Cadê vocês? Ai ai, que susto. Eu morri. Tem cara aqui. Vou jogar a granada. Polícia! Hands up! Hands up! Doe agora! Bumbo de futebol. Ele limpando a calça. Ele limpando a calça. Hands up! Doe agora! Passa por aí. Esse aí tá armado. Esse aí tá armado. É, é. Tá armado na direita ali. Hands up! Cuidado com ele. Mata logo. Tá armado, mata. Pera, então. Se rendeu o caralho. Tá armado, mata. Ai, ai! Tá viu? Eu me atordoei, mas não atordei o cara, ué? Viu? CACIEL! Que que cê fez, CACIEL? Tá armado, mata. CACIEL! 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 Tem essa de... Ah, tá armado! Tiro arma, mano! Ah, não! Peggy ficou aqui! Tenta agora! Tenta agora! Vai! Mano, como sempre, eu vim aqui trazendo um jogo muito louco, muito maneiro, assim. Quase que eu nunca vi, né? Que a gente sempre deu vontade de jogar. Esse jogo é bacana pra gente jogar em grupo, assim. Pera que eu não posso sogar, porque eu não tenho contato. Mas eu vou ver com os moleques se dá pra jogar esse jogo aí, se a gente consegue baixar e tem que... Que detive! Nossa, mas quem aqui? Mas é isso aí, galera! Espero que vocês gostaram desse vídeo e se gostamos, se gostou desse like, se gostou muito, se compartilhe com todos os amigos da nossa gente. Se inscreve no canal e se inscreve no canal. Beijinho! Valeu! Valeu! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau... Tchau, tchau... Go, go, go.